O que é o inimigo de Deus? Você começa a entender que tem uma parada muito forte no dinheiro, que é o Deus do dinheiro, o grande inimigo de Deus. Cara, eu vou ler um versículo que eu acho interessante e aí eu quero que você me fale um pouquinho sobre o grande inimigo de Deus e o porquê é o dinheiro, Mamon. Olha só. E aí, é um outro versículo que fala um pouco sobre de fato não deixar o dinheiro te escravizar, sobre o problema na verdade ser, não sei direito como está escrito, mas sobre o problema ser você ser um escravo do dinheiro e não o contrário. E eu vejo que grandes empresários fazem o contrário, grandes empresários fazem o dinheiro se você é o escravo. Porque tem uma frase bacana que diz que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. E cara, você escolhe muitas vezes quem você quer ser nessa brincadeira. E muitas vezes a gente escolhe conscientemente ser escravo do dinheiro através das decisões erradas que a gente toma ao tentar antecipar muito do que a gente poderia viver no futuro para hoje. A gente vira escravo do dinheiro e aí ele passa a nos governar. E a gente descobre que o inimigo de Deus é Mamon, o Deus do dinheiro. O que é exatamente ser inimigo de Deus e putz, será que na verdade o grande entendimento que deveria existir sobre se ganhar dinheiro, ser errado ou não, não deveria passar por apenas entender que ganhar dinheiro, não errado, pelo contrário, é incrível? E o que é ruim de fato é o amor ao dinheiro? Eu vou responder isso em dois níveis, no nível teológico e no nível psicológico, tá bom? No nível teológico, essa palavra Mamon, a gente chama em teologia de Hapax Legomenon, é uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. E é um mistério quem que é esse Mamon, porque nós não encontramos no panteão de nenhuma religião o Mamon. E até em muitas traduções nem fala Mamon. Fala o dinheiro, é. O senhor do dinheiro. Exatamente, o dinheiro e tudo. Nós não sabemos, então a resposta, não sei, é que a arqueologia, a gente trabalha com fragmentos de história. Nós estamos com uma cidade aqui atrás, que ela foi construída e reconstruída quase 40 vezes. Ficaram fragmentos de história. Exatamente. E às vezes nós somos surpreendidos com a descoberta de algo que nós não sabíamos. Como é que é o Dagom, por exemplo, o famoso deus dos filisteus, nenhuma estátua dele foi encontrada até hoje. Então o Mamon, a gente não sabe se é apenas uma alcunha para o dinheiro que Jesus usou em aramaico, se era uma divindade. Mas você já foi ao ponto, quando você falou teologicamente, teologicamente qualquer coisa, qualquer coisa, não só o dinheiro, que eu coloque no lugar de Deus ou em pé de igualdade de Deus vai se tornar uma maldição. Ser e vai ser um inimigo de Deus e eu vou ser aliado desse inimigo de Deus. Não precisa ser só o dinheiro não. A religião, se eu colocar a religião em pé de igualdade com Deus ou de lado de Deus... A religião você quer dizer a instituição. A instituição, a instituição, está certo? A instituição, mesmo uma benção de Deus. Eu vou colocar para vocês uma situação do Antigo Testamento que era uma benção tão grande quanto o dinheiro. Porque também vocês sabem que a materialização da riqueza não é só aquele papel moeda, tem dividendos, tem ganhos. Se for só o dinheiro do banco, tem gente às vezes que não tem tanto dinheiro aplicado no banco e está mais rico do que você. Porque ele investiu com terras, com casas, com outra coisa, em criptomoedas, qualquer coisa parecida. Na época de Abraão, era ter filhos. E Abraão não tinha filho. O desespero de um patriarca sem filho, gente, era terrível, terrível, terrível. É você estar em Nova Iorque, você é um cartão de crédito. Você entendeu? Não tinha. Aí Deus deu Isaac para ele. Abraão ficou tão feliz com Isaac, tão feliz com Isaac, que ele pegou Isaac e colocou Isaac do lado de Deus. Daqui a pouquinho ele começou a colocar Isaac no lugar de Deus. Deus pediu. Isaac se tornou um inimigo de Deus e Abraão aliado desse inimigo de Deus. Deus virou para Abraão um dia. Dá ele para mim. Eu quero Isaac de volta. Vai matar o criança. E psicologicamente, agora estou indo para o ponto psicológico, ele matou Isaac. Até de você ir para o outro lado, abrindo parênteses, o desespero dele criou um Ismael. Criou um Ismael, exatamente. Trouxe o Ismael, que hoje nós estamos num bairro que são os descendentes de Ismael, que estão odiando os descendentes de Isaac do outro lado lá. Nós estamos justamente aqui vendo Isaac e Ismael brigando até hoje. Agora, ele matou Isaac, na verdade. Uma vez que eu falei isso, eu falei, não, a Bíblia fala que não matou, matou. Porque psicologicamente, dentro dele, ele obedeceu a Deus. Isso vale para o dinheiro também. Isso vale para o dinheiro. E para as riquezas, e para os dons, eu não posso colocar nada acima de Deus. E sabe por que Deus faz isso? É porque Deus sabe que o dia que eu colocar algo no lugar de Deus, aquele algo vai ser ruim para a pessoa. É você que tem o carro ou é o carro que tem você? Você está entendendo? É você que tem o celular ou o celular que tem você? Porque às vezes eu tenho o celular, mas ele tem um controle tão grande sobre mim, que eu já não converso com a minha esposa mais, porque eu estou sozinho. Eu conheço empresários, eu viajo num espectro muito distinto de relacionamento. Porque eu já preguei a Bíblia, e não é coisa que eu estou falando de 10, 15, 20 anos atrás, não. De realidades recentes. Realidades recentes. Realidades convivem junto comigo esse paradoxo. Eu já preguei em casa que eu estava falando assim com o chão batido e galinha passando no meu pé. Já fiquei com o beduíno no deserto, aqui da Jordânia e do Sudão, comendo com o beduíno com a mão no meio do deserto, na barraquinha dele. E também já estive em situação de ficar hospedado aqui no King David, que é um dos melhores hotéis aqui. Ficar hospedado num grande hotel de Paris, já preguei para um rei me assistindo na Nigéria. Um rei, um monarca. Então eu vou do 0 a 80 no nível social financeiro muito grande. Mas olha que interessante. Quando eu coloco na internet, é uma foto que eu estou numa casa de uma pessoa pobrezinha, porque a gente que tem uma vida midiática, você sabe disso, às vezes você tem que colocar um pouquinho. Eu aprendi isso com minha esposa, Rodrigo. Tem que colocar, porque o pessoal quer. Eles querem saber que eu estou com vocês aqui e tudo mais. Ah, beleza, tal, 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 tal. O dia que eu prego, que eu estou numa ilha de um amigo e tudo mais, eu estou aqui com o meu filho, com um ator, uma atriz de TV. É, com os atores, a atriz está. Eu quero ver que eu digo que você vai para a favela. Você está entendendo? Então tem uma auto-comiseração das pessoas que as travam. E aqui que vem o meu fechamento dessa resposta do ponto de vista psicológico. Nós temos três tipos de traumas que nós carregamos. E as crenças auto-limitantes estão nesses traumas. Haverá traumas que você vai curar. Haverá traumas que você vai curar. Romper. Haverá traumas que você vai aprender a conviver com eles. Você vai dominar. Sabe aquele negócio, síndrome do pânico? Eu continuo tendo, eu nunca tive, graças a Deus, mas quem tem assim, eu continuo tendo a mão formigando quando eu vou pegar com o carro. Mas eu consigo, ou a base de remédio, ou de autoconsciência, eu dirigi o carro. Mas a mão formiga, toda hora que eu pego o volante. Você convive com ele. Não curou, mas você está se sustentando. E haverá traumas que, infelizmente, por causa daquele que eu falei, nós vivemos num mundo injusto, você não vai superar. E o milagre de Deus é conseguir nos salvar, mesmo com os traumas que nós não conseguimos superar. Aí eu vou falar uma coisa que parece ser um contraditório de vocês, mas não é. Algumas pessoas, a bênção que Deus vai dar para eles é não permitindo que elas fiquem ricas. Concordo. Porque se ela tiver um trauma que ela não consegue romper, o dinheiro na mão dessa pessoa vai ser uma destruição. Vai ser uma destruição para ela e para os que estão em redor.